Bem-vindos ao Estorizando! O nosso assunto de hoje é o governo do Itamar Franco. Então se você quer entender como é que foi esse governo, como é que foi um pouco aí da década de 90 do Brasil, e não só isso, mas como foi o resto do governo do Collor, continua assistindo esse vídeo que a gente vai falar mais de Nova República por aqui. E não se esquece que no arroba Estorizando Tati no Instagram tem mais conteúdo pra você. Pra começar, vamos entender quem é Itamar Franco. Você já ouviu falar do Itamar Franco? Comenta aqui embaixo. Mas até agora a gente não ouviu falar dele em nenhum vídeo, a não ser quando a gente fala que ele vai ser vice do Collor. Bom, Itamar Franco vai ser um mineiro de Juiz de Fora, que na verdade ele nasceu num navio, e ele vai ser engenheiro e vai entrar pra política depois de formar engenharia elétrica. Ele vai tentar ser vereador? Não consegue. Vai tentar ser vice-prefeito? Não consegue. Só durante a ditadura militar pelo MDB, que era o partido de oposição à ditadura, que ele vai conseguir aí tanto ser governador de Minas, quanto entrar também para o Senado. E a partir daí ele começa então a entender e a conhecer a política brasileira. Durante o processo aí da direta já, ele apoia a direta já, e depois, quando se tem as eleições, o Collor, né, que a gente viu no vídeo passado, vai convidar o Itamar Franco pra ser vice na chapa dele aí de para-presidência. Mas por que que o Collor vai chamar o Itamar Franco? Na verdade, se a gente for parar pra pensar, ambos tinham ideias muito diferentes. O Itamar era mais nacionalista, queria mais aí a participação do Estado na economia. Já o Collor tem um discurso liberal mais ainda, neoliberal naquele momento. Então eles tinham ideias divergentes. Porém, o Collor tava interessado, na verdade, na origem do Itamar. Exatamente, ele ser mineiro era importante, já que o Collor era de Alagoas, ele queria um eleitorado aí do Sudeste, então ele chama o Itamar pra participar da chapa. Vamos entender agora o contexto em que o Itamar Franco assume o poder. Nós vimos então no vídeo sobre o Collor, se você ainda não viu, aconselho a ver, tá muito legal vocês entenderem aí essa parte importante da nossa história. Nós vimos que, além das crises, além da inflação, além de todos os problemas com relação a planos econômicos fracassados, existe um grande aí escândalo de corrupção e o Collor vai ser então impeachment, né, digamos assim. Ele até tenta renunciar, não consegue e sofre o impeachment. Assim, o Itamar Franco vai assumir aí a presidência, já que ele é vice. E ele, inclusive, nem quer muita pompa, nem quer muita cerimônia, já assume, faz um discurso rápido, simples e começa o seu governo. O governo de Itamar Franco vai então de dezembro de 92 até janeiro de 95. Lembrando que durante o processo de impeachment, ele já tinha assumido aí como presidente interino e aí, de fato, quando o impeachment rola, ele continua na presidência. Vamos falar um pouquinho de política no governo do Itamar Franco. Eu não sei se você já ouviu falar na República do Pão de Queijo. Pois é, foi um apelido aí que muitos deram para o governo do Itamar Franco porque, muitas das vezes, ele, então, colocava mais perto os seus amigos mineiros, dava cargos importantes no governo para os seus amigos mineiros. Bom, não é muita novidade na política brasileira, né? Até os dias de hoje, essa questão. Inclusive, dizem que nas reuniões ministeriais, o pão de queijo era servido, eu espero, que um legítimo pão de queijo e não um biscoito de polvilho. Aquela mineira chata, né? Além dessa questão da República do Pão de Queijo, o Itamar Franco vai aumentar bastante o número de ministérios. Vai ser, inclusive, criticado por isso. Porque ele vai, ao máximo, tentar incluir todo mundo. O cara vai ser um cara da conciliação. Ele quer todos os partidos ao lado dele. Tanto que a oposição vai ser pequena, ainda mais em comparação ao Collor. Ah, e se você está na dúvida, o Itamar Franco, ao longo de todo esse governo do Collor, que teve muita treta, ele foi se afastando. Lembra que eu disse que o Itamar não concordava muito com o Collor? Pois é. Então, ele já tinha se afastado, deixado o Collor de lado, e com isso ele conseguiu várias alianças durante o governo dele. Além disso, em abril de 1993, a gente tem um plebiscito aqui no Brasil. Você sabe o que é plebiscito? Plebiscito é quando o povo, então, vai votar, vai escolher, para se, então, formular uma lei. E tem o referendo, que a lei já foi formulada, já foi discutida, e aí a população decide se essa lei é válida ou não. Ambos, então, plebiscito e referendo têm a participação popular na escolha e na decisão. Esse plebiscito já estava previsto na Constituição de 88, na verdade, por uma emenda constitucional. Mas que plebiscito é esse? Esse plebiscito vai escolher se a gente continua numa república presidencialista, ou se a gente vira uma república parlamentarista, ou se a gente vira monarquia. Então, tem até a cédula, vou deixar aqui para vocês, que a galera escolhia entre república e monarquia, entre presidencialismo e parlamentarismo. Rolou muitas campanhas na época, e eu confesso que eu queria ir lembrar delas. Gente, eu já existia nessa época, porém, eu era uma criança, né? Não lembro de nada disso. Então, rolou muitas campanhas, imagina só, a monarquia fazendo campanha, né? Os herdeiros, os bragança fazendo campanha. Deve ter sido bizarro. Notícias do nosso tempo. Na monarquia, existe uma separação entre o Estado, que fica, e os governos, que passam. Os primeiros ministros, chefes de governo, passam. O rei, chefe de Estado, fica. Se o primeiro ministro for ruim, não é preciso sofrer por quatro, mais cinco anos. Simplesmente, muda-se o governo, sem aquelas famosas instabilidades ocasionais no decorrer do período. Se a crise for brava mesmo, ah, e bota brava nisso, o rei convoca novas eleições. As crises de governo passam. Mas o povo, você, fica no poder através do seu rei. Afinal, com o rei não tem mau tempo. Não é à toa que o sol é o astro rei. O presidencialismo ganha. É nítido, até hoje nós temos um sistema presidencialista. E eu vou deixar aqui na tela por quais quantidades aí de votação. Mas o presidencialismo ganhou com uma expressiva vantagem. Outros exemplos de plebiscito aqui no Brasil, além então esse de 93, a gente tem um de 63. Pra quem viu o vídeo de João Goulart aqui do canal, já sabe do que eu tô falando. Esse plebiscito vai ser quando o João Goulart assume então o poder, né? Ele também era vice. Olha só quanta coincidência. 93, 63, vice, vice. Mas o João Goulart era vice-presidente. Muita gente não quis deixar ele assumir. E aí acaba assumindo o parlamentarismo. Mas rola um plebiscito pra ver se era parlamentarismo ou presidencialismo. Então nós tivemos uma experiência parlamentarista, mas durou pouquinho. Ainda falando de política, se engana achar que o Itamar Franco com aquele topete, olha, eu também tô de topete hoje. Mas Itamar com aquele topete não vai aí participar de nenhum escândalo. Além de ter o apelido aí do governo de república do pão de queijo, no carnaval de 94 ele resolve dar um rolê nos camarotes aí da Sapucaí, né? Você já foi? Me conta aqui embaixo se você já foi na Sapucaí. Gente, eu adoro carnaval, mas é carnaval de BH mesmo, na rua com os bloquinhos. Bom, vai lá o Itamar Franco, nosso presidente, curtindo aí no camarote. Até que aparece uma modelo, Lilian Ramos. Essa modelo tinha desfilado, né? E depois foi pra lá dar uma paparicada no Itamar Franco. Então rolou um crush ali, rolou um clima. Os paparazzi, lógico, tiraram muitas fotos. Naquela época não tem aí selfie nem nada. Era mesmo as câmeras. Os jornalistas ficavam embaixo, tiravam foto de cima e ora, ora. A moça tava sem roupa de baixo. E aí, não sei se vocês sabem, né? Mas Brasil, ainda é a década de 90, a galera moralista, né? A galera vai zoar bastante. Moralista, machista e tal. Então essas fotos saem em todas as capas de revista, jornal, porque não tem rede social, senão provavelmente ela vai ser postada na hora. E aí rola um escândalo, né? Por essa questão moralista. O Itamar Franco era solteiro, tá gente? Então ele não tava aí colocando o chifre em ninguém. Mas, na verdade, o que mais chamou a atenção foi esse fato dela estar aí sem roupa de baixo. Já falando de economia, o Itamar Franco já assume com um novo plano econômico, com planos de acabar com a miséria, com planos de distribuir alimentos, de privatizar a empresa. Enfim, várias questões que vão diferenciar um pouco da questão do colo, porque o Itamar Franco era mais intervencionista. Além disso, tiveram muitas trocas de ministro da economia, pra quem não sabe, chama ministro da fazenda, justamente pela alta instabilidade do Brasil naquela época, principalmente na economia. Se você não tem acompanhado os últimos vídeos, saiba que a inflação era o dragão, o grande monstro do Brasil. E o Itamar Franco assume aí com uma altíssima inflação. Pra vocês terem uma ideia, no ano de 92 aí, que ele assume, no final de 92, a inflação já tava mais de mil por cento ao ano e em 93, mais de dois mil por cento ao ano. Então eram níveis estratosféricos. Pra quem não sabe, a inflação vai afetar muito a vida da população brasileira, né? A gente tem aí produtos faltando no mercado, muitos, inclusive, fornecedores dos supermercados não vendiam os produtos, dependendo da época, justamente pra ganhar mais dinheiro, porque a inflação mudava o tempo inteiro, os produtos de manhã eram preço, de noite era outro. Então era muito complicado, você recebia o salário valendo uma coisa, já na hora do almoço já valia a outra. Então era muito tenso, principalmente pras camadas, né, mais pobres da população brasileira. Além disso, a interferência no preço não só dos produtos, mas dos serviços, ocasionava aí muitas dificuldades. Mas o Itamar Franco, antes aí de instalar o que a gente chama de plano real, que vai aí dar uma mexida bastante grande na inflação, ele vai fazer um acordo com a Volkswagen e pedir a volta da produção do Fusca no Brasil. Isso mesmo, desde Vargas aí existia já um acordo pra produção do Fusca no Brasil, e o Itamar decide retomar essa produção, fazendo com que entre na moda o chamado carro popular. Então o Fusca Itamar entra na moda, e ele vai dar isenção fiscal, não só pra Volkswagen, né, pra produzir, voltar a produzir o Fusca, mas também isenção fiscal pra quem comprar o carro, pra quem comprar o Fusca. Ele recebeu muitas críticas mesmo, porque, pra quem não sabe, naquela época a linha de montagem do Fusca já estava obsoleta em comparação a outras linhas de montagem, mas querendo ou não, ele vai aí colocar o carro popular na moda, não só o Fusca, mas até outros carros. Se conhece algum carro popular nessa época, comenta aqui embaixo, eu não sou muito boa de carro não. Agora, sei que eu já andei de Fusca, mamãe tinha um Fusca, né, então eu já era uma criancinha naquela época, logo andei aí com esse carro popular, eu andei de Fusca. Voltando a falar de inflação, com Fusca ou sem Fusca, com Plano ou sem Plano, a situação estava cada vez mais difícil. Pra quem não sabe, algumas coisas contribuíam pra esses altos índices de inflação no Brasil. Um deles era a bagunça, a questão econômica brasileira, sempre gastando mais do que tinha, sempre devendo muito dinheiro, muito empréstimo. Não só isso, mas o governo emitia muita moeda. E se você emite muita moeda, se você imprime muita moeda, muita nota, né, na verdade, muito papel dinheiro. Só que esse dinheiro não tem um valor aí necessário, logo, a inflação também vai entrar em descontrole. E aí, depois de não sei quantos ministros, se eu não me engano, o Itamar teve quatro ministros da Fazenda no total, ou até mais, ele vai chamar o Fernando Henrique Cardoso, o famoso aí FHC, para ser ministro da Fazenda. O FHC é um sociólogo mundialmente conhecido, né, ele inclusive é estudado, bastante estudado os livros dele até hoje, eu mesma na faculdade, li algumas coisas que ele escreveu. Mas, esse sociólogo vai montar uma equipe aí de economistas, vai receber a carta branca aí do Itamar Franco, para ver se acabava de vez com essa inflação. E, diferentemente dos outros planos que a gente já viu aqui no historizando, que eram medidas superficiais, as medidas do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, junto com sua equipe, vão ser mais profundas, vão ser mais equilibradas, e vai ter um processo de transição até chegar ao que a gente chama de plano real. Então, ele já não instala aí uma nova moeda logo de cara. Quer dizer, instala, mas não o real. Ele vai instalar o cruzeiro real, e com isso cortar os famosos 3 zeros, a gente já viu esse código de 3 zeros mais de uma vez aqui, não é mesmo? Então, ele tem o cruzeiro real com os famosos 3 zeros, mas, mas, a diferença é que tem a chamada URV. A URV seria uma unidade monetária que ia acompanhando o valor do dólar. Então, enquanto o cruzeiro real aí tinha uma variação altíssima por causa da inflação, a URV acompanhava o valor do dólar e tinha aí um valor mais estável. Mas o que é esse negócio de URV? É como se fosse uma moeda virtual, assim, ela não existia, mas esse valor sempre estava ali atrelado à grana, atrelado a crédito. E isso é o que, na verdade? É uma transição. Essa URV depois vai se transformar no que a gente conhece como real. Claro que existe toda uma estratégia econômica, que inclusive naquela época já era considerada uma super novidade, até o FMI ficou com medo dessas atitudes do governo brasileiro, mas que querendo ou não, acabou dando certo, pelo menos naquela época, porque graças a essa URV, graças a essa transição, e não só isso, mas há também ao programa de ação imediata, que vai controlar a dívida brasileira e vai também cortar os gastos, para vocês terem uma ideia, mais de 25% dos gastos com a educação foram cortados, mais de 43% dos gastos com a saúde foram cortados. Não só a questão da URV, que foi criada em fevereiro de 94, mas outras medidas do governo, do Ministério da Fazenda, vão fazer com que, em julho de 1994, é instalado um novo padrão monetário, o real, essa moeda que existe até os dias de hoje. E naquela época, o real, graças a essa transição equilibrada, ou pelo menos a tentativa dela, o real vai valer, um real naquela época vai valer um dólar. Então vai se equiparar essas duas moedas, até mesmo para dar credibilidade para o mercado financeiro, isso era muito importante naquele momento, para então evitar aí a inflação. Mas o plano real não é só a mudança da moeda, inclui aumento de impostos, inclui renegociação de dívida, inclui pegar mais empréstimos com a FMI, inclui até mesmo privatizações de empresas, que vão até mesmo acontecer até o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então todas essas medidas em conjunto é que de fato vão conseguir aos poucos equilibrar a inflação. Para você ter uma ideia, no ano de 94 a inflação caiu de mais de 2.500% para 900%. Gente, 900 continua sendo muita coisa? Sim, mas olha aí a perspectiva que o brasileiro tinha a partir dessa queda. Viveu anos e anos e anos com esse grande problema da inflação e agora finalmente consegue ter esperança. E lembrando, um real vale um dólar. Tudo isso vai fazer com que o poder de compra do brasileiro aumente e com essa esperança a galera vai comprar mesmo. Comprar tanto que vai viajar para onde? Para a Disney. Um real, um dólar, imagina aí quantos brinquedos da Disney essa galera aproveitou. Gente, eu nunca viajei para fora, mas eu tinha uma... Tinha não, tem uma tia que tem muita grana, que aproveitou nessa época, foi para a Disney, levou os filhos tudo e trouxe um monte de presente para todo mundo. até eu ganhei um presentinho da Disney. Imagina você chegar lá nos Estados Unidos e o real vale um dólar, coisa que hoje não está nem um pouco perto de acontecer. Logo, o plano real vai trazer bastante esperança para o brasileiro e para a brasileira. Claro que a longo prazo vão ter sim problemas com relação à economia do plano real, mas naquele momento a galera só estava pensando em acabar com esse dragão da inflação e de fato as coisas se estabilizaram. Até os dias de hoje a gente não teve aí a volta daquele dragão, daquele nível exorbitante de inflação. Mas não é só de esperança que vive o brasileiro, a gente precisa falar da parte social do governo aí do Itamar Franco. Gente, o ano de 93, para vocês terem uma ideia, mais da metade da população vivia com menos de um salário mínimo. Então, a miséria no Brasil era muito, muito, muito grande. E não só isso, mas a gente tem vários momentos aí críticos sociais, como, por exemplo, a chacina da Candelária, que vai então ter como consequência a morte de sete crianças. Exatamente isso. Então, as questões sociais no Brasil eram muito tensas, muitos inclusive queriam eliminar a pobreza de um jeito não muito legal, né? Ainda mais com uma chacina da Candelária, que vão ter aí vários protestos. É um momento muito importante para a reflexão, porque de nada adianta plano econômico, de nada adianta ir para a Disney com o dinheiro no bolso, sendo que metade da população vivia situações extremas no nosso país. E não só isso, mas a violência não para só na chacina da Candelária. Nós temos vários casos aí de indígenas mortos por garimpeiros nesse momento. Então, várias tensões sociais acontecendo no Brasil na década de 90. Se você quiser um vídeo exclusivo sobre isso, comenta aqui embaixo. Por último, mas não menos importante, vamos falar da questão da sucessão. O Fernando Henrique Cardoso, que foi o ministro da Fazenda, que foi aí, entre aspas, o pai do Plano Real, porque, olha, essa paternidade vai ser questionada, vai dar muita treta. Bom, ele vai conseguir, então, se eleger logo de primeira, primeiro turno aí, ele vai concorrer com o Lula, mas não tem vez, porque o Plano Real acaba sendo uma grande propaganda eleitoral. Inclusive, a oposição acusava essa galera disso, falava que o Plano Real era como se fosse o plano cruzado lá do Sarney, que só deu certo por enquanto, mas que ia eleger alguém, que, no caso, foi o Sarney elegendo quase o legislativo todo do PMDB. Se você não sabe o que eu tô falando, olha o vídeo aqui nos cards, aqui nos cards. E, com isso, vão sofrer várias críticas, né? Mas, mesmo assim, o Fernando Henrique ganha as eleições aí. Claro, a gente vai falar mais sobre essas eleições nos próximos vídeos. Itamar Franco vai ficar chateado, querendo aí a paternidade do Plano Real também. Vai até mesmo romper com o Fernando Henrique Cardoso, vai ficar pé da vida com isso. Pra quem não sabe, o Fernando Henrique Cardoso não foi o último ministro da Fazenda, né? Mesmo porque ele teve que sair justamente pra poder se candidatar. E o Itamar Franco vai ter outros cargos políticos ao longo da vida dele, incluindo voltar pro Senado, incluindo governo em Minas Gerais, ele foi governador aqui em Minas, e incluindo, o que é mesmo? Embaixada. Ele teve aí participações importantes em algumas embaixadas, como a de Portugal, por exemplo. E no final da sua vida, mais especificamente em 2011, ele acaba falecendo de leucemia. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí o governo Itamar Franco, um governo que vai ser considerado um governo moderado, mesmo com escândalo, calcinha e etc. E vai ser considerado aí um governo importante, um marco da história do nosso país, ainda mais por causa do Plano Real. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida nele, não se esquece de se inscrever no canal, se você não for inscrito ou inscrito, não custa nada, é de graça. Então, ó, já aperta esse botão vermelho aqui, por favor, comenta se você tem alguma dúvida, sugestão, fica à vontade, o historizando é nosso. Eu te espero também no Instagram, arroba historizandotati. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima. E com essa esperança, galera, então ele já tinha se afastado.